Olá, esse é o Eleições em Pauta 2022, com informações importantes sobre o processo eleitoral desse ano. O dia da votação está chegando e algumas informações são de extrema importância para que os eleitores possam estar preparados na hora de votar. Quem traz essas informações para a gente hoje é a chefe de cartório da centésima zona eleitoral de Florianópolis, Graziella Gaspar. Oi Grazi, tudo bem? Olá Manu, tudo bem? Obrigada por ter vindo. Imagina, estamos às ordens. Grazi, as eleições estão chegando, então antes de mais nada, por favor, confirma para a gente o dia ou os dias e os horários da votação. As eleições 2022 vão acontecer como está previsto lá na Constituição no primeiro e no último domingo do mês de outubro. Primeiro no dia 2 e último domingo, se tiver segundo turno, é o dia 30. O horário da votação é das 8 da manhã às 17 horas. Grazi, e com a proximidade das eleições, a gente sabe que surgem algumas dúvidas, né, por parte das eleitoras e dos eleitores. Por exemplo, como que os eleitores conseguem acessar a informação do local onde eles votam? Essa é uma informação bem importante para não dar desencontro no dia da eleição. Se você tem dúvidas, se você esqueceu do seu local de votação e da sua sessão eleitoral, você pode procurar com antecedência, preferencialmente, o cartório eleitoral da cidade que você vota, ou você pode baixar um aplicativo chamado e-título, que é um aplicativo gratuito, pode ser baixado em qualquer smartphone, ou ainda pode acessar a página do TSE, que é tse.jus.br. Aproveitando que tu falaste sobre o e-título, vamos falar dele, que ele é um aplicativo realmente muito importante e que traz muitos benefícios e informações para o eleitor, certo? Exatamente. Ele é um aplicativo gratuito, ele pode ser baixado em qualquer smartphone, tá, por qualquer do Android ou iOS, os dois aceitam, né, você consegue baixar o aplicativo, lá tem informações a respeito do eleitor e a respeito do local de votação e da sessão, inclusive aquele eleitor que não conseguir, não estiver na sua cidade, que não conseguir fazer o voto, que precisar justificar, também pode justificar pelo aplicativo, é uma das formas. São muitas funcionalidades do e-título, né? Exatamente. Ele é um aplicativo que veio para facilitar a vida do eleitor, para que ele não precise estar ligando para 0800, nem mandando e-mail para cartório, e nem indo aos cartórios eleitorais. A Justiça Eleitoral tem dado, inclusive, uma dica para que os eleitores se antecipem com relação ao e-título, não é mesmo? Exatamente. Você imagina que no dia da eleição, milhões e milhões de brasileiros vão precisar acessar os seus dados através do aplicativo, né? Eles vão tentar ligar para os tribunais, vão tentar entrar na página e vão acessar o aplicativo. É uma data em que todos os nossos canais ficam bastante congestionados, né? A nossa dica de ouro, para quem não tem certeza, não sabe exatamente aonde vai votar, ou então esqueceu, porque às vezes esquece de uma eleição para outra, é que você baixe o aplicativo com antecedência e verifique os seus dados com antecedência, para que no dia da votação você não fique passando trabalho aí, né? Correndo atrás da informação, que os meios vão estar bem congestionados. E me diz uma coisa, quais são os documentos que são necessários para a gente apresentar na hora de votar? Na hora da votação, o eleitor precisa ter um documento oficial com foto, que pode ser uma carteira de habilitação, aquela com foto, pode ser também uma identidade, uma identidade funcional, que tem a validade em todo o território nacional, e o próprio e-título. Uma dúvida que surgiu recentemente foi com relação à biometria. Muitos eleitores não coletaram a biometria, porque nós sabemos que ela foi cancelada no período de pandemia. Isso. Quem não tem a biometria coletada, Grazi? É, por conta da pandemia, nós suspendemos a coleta dos dados biométricos. Quais são? A foto, a digital e a assinatura, né? Que o eleitor fazia antes para nós. Alguns dados, através de convênios da Justiça Eleitoral com outros órgãos, nós conseguimos importar alguns dados. Então, pode ser que algum eleitor que não tenha feito a biometria chegue na urna e a sua foto esteja lá, tá? Então, não é para pessoas ficarem com um susto. É porque a gente fez alguns convênios. Mas, ainda que a pessoa não tenha coletado a biometria e que os dados dela não tenham sido importados de outros órgãos, ela pode normalmente votar. Só para a gente fazer aqui um, fazer um esclarecimento. O que é a biometria? É uma forma de identificação, tá? Então, o eleitor coletou a biometria para que ele chegasse lá na sessão e tivesse a foto dele e o mesário pudesse aferir, além da documentação que ele apresenta, a foto e a digital, que também é reconhecida lá na hora de fazer a votação, tá? Se eu não tenho a biometria, eu posso me identificar por outras formas. Quais? Apresentar o meu documento oficial com foto. Entendi. Então, não tem biometria, não precisa se preocupar que vai votar normalmente. Se a pessoa que não tem biometria, o título está regular, está tudo certinho com a Justiça Eleitoral, pode tranquilamente exercer o seu direito ao voto no dia da eleição, levando o seu documento oficial com foto que vai conseguir votar. Grazi, tu falaste em congestionamento, me fez lembrar das filas na hora da votação. Nós sabemos, são muitos eleitores e pode acontecer de eu chegar na minha sessão eleitoral e ter uma filazinha na hora ali para, né, da votação. Existe alguma preferência legal na hora de votar? Sim, existe. Essa questão das filas é uma coisa bem corriqueira, né? A gente sabe que tem algumas sessões que tem mais eleitores, outras sessões que tem menos, né? E que realmente pode acontecer uma fila. Quem tem a preferência na hora de votar? Aquelas preferências legais, maiores de 60 anos e os maiores de 80 anos ainda tem uma preferência maior. As mulheres grávidas, pessoas com criança de colo, pessoas com necessidades especiais, pessoas a serviço da justiça eleitoral. Então existe toda uma gama de pessoas que na hora da votação, se chegarem na sessão e tiver fila, eles têm essa preferência. E se eu tiver alguma dúvida, eu posso contactar o presidente da mesa, o mesário? Como é que eu posso fazer na hora que eu cheguei na minha sessão? Tem uma fila, mas eu tô, por exemplo, acompanhando um idoso ou quem que eu devo procurar? É, aí você vai se dirigir ao mesário, ao secretário que fica na porta, vai identificar e vai comprovar aquela situação legal, né? Então a pessoa que seja maior de 60 ou maior de 80 vai apresentar o documento com foto. Uma grávida fica bem lógico, né? Que ela tenha preferência, enfim. Aí quem vai fazer essa triagem inicialmente vai ser o secretário, que é o mesário que fica na porta organizando a fila e organizando os trabalhos. Grazi, e existem algumas regras dentro da sessão eleitoral. Nós sabemos que é um momento, que é o nosso momento, né? É o nosso momento de exercer a cidadania. Tem muita gente que gosta de tirar foto, que gosta de filmar. Existem regras dentro da sessão eleitoral. Tu podes falar um pouquinho pra gente sobre essas regras? O que pode, o que não pode na hora de votar? Sim. A sessão eleitoral, como ela é composta? É composta pelos mesários, né? Que são quatro mesários, o eleitor que vai exercer o seu voto e também podem ficar dentro da sala da sessão os fiscais de partido. Então, essas são as pessoas. Pra cada um deles existe um regramento, né? Por exemplo, o eleitor ele pode ir vestido com uma camiseta, pode com uma bandeira, ele pode com alguma coisa relacionada ao seu candidato. Ele pode, ele só não pode pedir voto pro candidato. Os mesários não podem ter qualquer tipo de caracterização relacionada a partido ou candidato, né? E os fiscais de partido também tem uma caracterização própria, eles têm que portar um crachá e eles também não podem pedir voto e não podem ficar se manifestando na sessão, a menos que eles vejam alguma irregularidade, né? O fiscal está lá para fiscalizar. Pode tirar foto, Grazi, ou fazer filme na hora da votação? Não, essa é uma orientação que nós passamos para os mesários e as pessoas que forem votar, que estiverem portando o celular serão advertidas. Não pode tirar foto, não pode filmar. Nós pedimos que os eleitores deixem o seu celular numa mesinha que vai ser colocada ao lado da sessão. Se ele não quiser, enfim, ele vai ser orientado, né? Pelo mesário vai ser orientado que pode estar incorrendo aí um crime e aí o mesário vai colocar, se ele perceber que o eleitor bateu foto ou que o eleitor filmou, ele escutou alguma coisa enquanto o eleitor está lá exercendo voto, ele vai simplesmente registrar isso em ata, vai constar o nome do eleitor e a situação que ele constatou. Essa ata, quando vir para a justiça eleitoral, nós vamos fazer uma avaliação e aquelas situações que forem irregulares serão enviadas para o Ministério Público. Aí o Ministério Público vai avaliar se é caso ou não de alguma medida judicial. Entendi, daí é um outro processo fora da justiça eleitoral. Isso é fora da justiça eleitoral no sentido de que não é a justiça eleitoral que vai se manifestar a respeito disso, vai ser um promotor eleitoral depois e um juiz que vão, né? Não vai ser o mesário e não vai ser o corpo administrativo que vai, a menos que a gente esteja percebendo isso, né? E aí na hora acionar as autoridades. Tu falaste também que existem regras para mesários, secretários, isso é muito legal também. Os mesários que são convocados e também os voluntários, a justiça eleitoral dá treinamento para essas pessoas? Como é que funciona isso? Todas as eleições, costumeiramente nós treinávamos o primeiro mesário e o presidente de mesa, tá? A partir de 2020 foi desenvolvido um aplicativo que também os outros componentes da mesa podem ser treinados. O TRE de Santa Catarina, nesta eleição de 2022, vai fazer da seguinte forma, nós vamos treinar os presidentes de mesa por treinamento presencial. Os primeiros mesários serão treinados por um EAD fornecido pelo TSE e o segundo mesário e o secretário vão ser treinados, se tiverem vontade, através de um aplicativo, que é o aplicativo de mesários, que é bem tranquilo, é só baixar lá no smartphone também e fazer o treinamento por lá. É a tecnologia auxiliando a justiça eleitoral, né? Exatamente. Toda informação, e isso é bacana da gente falar, né? Que toda informação está disponível, né? Você tem o canal do YouTube da justiça eleitoral, você tem os aplicativos, você tem os sites e páginas que tem todo o regramento, que tem todas as explicações. Então, a pessoa que busca uma informação a respeito da justiça eleitoral, do trabalho da justiça eleitoral, seja antes do pleito, ou seja, durante o dia do pleito, com certeza vai encontrar todo o material à disposição. Grazi, vamos falar sobre a ordem de votação. Esse ano as eleições são eleições gerais, então, para não haver dúvidas na hora de votar, tu podes relembrar para a gente a ordem de votação? Sim, a ordem de votação esse ano é deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Nós estamos pedindo para as pessoas levarem consigo um lembrete, porque são cinco votos. Tem cargos que tem quatro números, cargos que tem cinco números, cargos que tem três números. Então, para que não haja confusão, nós pedimos para as pessoas levarem os seus lembretes com os seus candidatos anotados. Se ficarem com dúvidas, na sala de votação, na sessão, vai ter uma lista de candidatos também. Na porta, antes da pessoa entrar e também próximo à urna. Então, se de repente esqueceu de trazer o lembrete de casa, enquanto está na fila, rapidinho, anota lá os seus candidatos para não ter confusão. Outra coisa, na hora de fazer a votação, o eleitor deve prestar atenção para qual cargo ele está votando. Isso é uma coisa muito recorrente. A pessoa vai chegar atrás da urna, vai achar que primeiro vai votar para presidente. Vai colocar o número do presidente e não vai aparecer o candidato dele. Por isso, é importante a gente ter em mente qual a ordem dos candidatos que vão aparecer na urna. O presidente vai ser só o último voto. Então, você só vai lançar o número dele quando chegar no último voto. O primeiro vai ser o deputado federal. Então, anote na ordem correta no seu lembrete, porque são bastante votos e vai ser muito normal, é muito normal a gente esquecer, porque é uma coisa que voto a gente faz a cada dois anos. Então, até para que não haja filas e nem atrasos. Quanto mais tempo o eleitor demora durante a votação, maior vai se tornando a fila na rua. Então, se os eleitores puderem já deixar tudo anotado e chegar na sessão, com certeza eles também não vão investir muito tempo aí na votação. Vai ser bem rapidinho. Fica bom para todo mundo, né? Exatamente, para quem está votando e para quem está lá na fila aguardando. Com relação a esse assunto também, esse ano nós temos uma novidade no terminal do mesário. Tu pode explicar um pouco para a gente qual é essa novidade? Sim, Manu, a gente, na verdade, a gente tem mais de uma novidade, tá? Com relação ao terminal do mesário. Primeiro que o terminal do mesário esse ano vai ser touch, né? Não vai ser mais com teclas. E em segundo lugar, e que talvez possa interessar mais os eleitores, é que vai aparecer para o mesário a ordem de votação. Então, o mesário não vai saber em qual candidato eu estou votando, mas ele vai saber que eu estou votando para deputado federal ou para deputado estadual, porque isso vai aparecer, tá? Qual é a vantagem disso? É justamente a vantagem de esclarecer o eleitor, porque ele, por exemplo, se ele chega lá e se enganar, quer votar primeiro no deputado estadual, aí ele vai digitar os números, a urna não vai mostrar o candidato. E o mesário vai ver que o eleitor travou ali e ficou... Exatamente, aí o que vai acontecer? O eleitor vai dizer para o mesário, olha, meu candidato não está aparecendo. O que o mesário vai fazer? Ele vai dizer, você está votando para deputado federal, é isso mesmo? Aí o eleitor vai ter a chance de verificar se ele não está fazendo voto no candidato errado, no cargo errado. Também é mais uma facilidade para o eleitor, né? Mais uma segurança para o eleitor. Que ele está votando certo, porque já diversas vezes chegou ao nosso conhecimento de um eleitor que tenha votado no cargo errado, quando ele quer votar no candidato dele, ele não vai conseguir. Então, ele tem que votar naquela ordem estabelecida na legislação, né? E para isso, então, essa informação vai aparecer para o mesário, para que ele possa perguntar para o eleitor. Você tem certeza que você está votando no cargo de deputado estadual? Você tem certeza que você está votando no cargo de governador? Então, aí o eleitor vai poder perceber se ele cometeu algum engano, aí ele vai poder perceber que cometeu. Se não for, aí ele vai chamar, né? A justiça eleitoral para a gente ver o que aconteceu. E quem não conseguir comparecer à sessão eleitoral? Não pude votar? O que que deve fazer? O que que o eleitor deve fazer para justificar essa ausência? Nos casos de eleitores que não conseguirem, né? Ir até a urna e exercer o direito ao voto, eles têm um prazo de até 60 dias para procurar a justiça eleitoral e fazer a sua justificativa. Vamos lá, se a justificativa, ela pode ser feita tanto no dia da eleição, por exemplo, eu sou eleitora de Florianópolis e estou em Joinville. Eu posso procurar qualquer sessão eleitoral de Joinville, qualquer uma, levando a minha identidade e o número do meu título eleitoral e fazer uma justificativa. Dei exemplo de Joinville, mas poderia ser em qualquer lugar do Brasil. Eleitor que está fora da cidade, do município onde vota, né? Pode fazer a justificativa comparecendo a qualquer sessão. Ah, precisa ser uma sessão específica para a justificativa? Não. Qualquer uma. Não precisa. Qualquer sessão eleitoral do Brasil sendo fora do seu município. Ok, não consegui me deslocar até uma sessão eleitoral no dia da eleição. Tenho um prazo de 60 dias para fazer a justificativa. Como eu vou fazer essa justificativa? Ou eu vou procurar um cartório eleitoral, ou eu vou fazer pelo e-título, ou eu vou fazer através dos processos administrativos que a gente entra nas páginas dos tribunais, né? E ali vai ter um link. Quero fazer a justificativa, né? Que tem um sistema chamado Justifica. A partir dali também dá para fazer. Então, só para a gente rememorar. Pode fazer no dia da eleição. Não fez no dia da eleição, pode fazer depois no prazo de até 60 dias. Por quais meios? Indo até o cartório eleitoral, pelo e-título ou pelas páginas dos tribunais, tá? Os tribunais eleitorais, obviamente. Mas o ideal é que todo mundo possa ir até uma sessão eleitoral e exercer o direito ao voto, né? Exatamente. O voto é uma escolha, né? Hoje eu vou sair com uma roupa amarela ou com uma roupa vermelha? Eu vou sair com um sapato baixinho ou vou sair com um sapato de salto? O voto é uma escolha. Só que, claro, é uma escolha com repercussões bem maiores do que essas que a gente faz no dia a dia. Então, o eleitor que puder, façam um esforço para chegar e para exercer o seu direito ao voto. É muito importante. É, a justiça eleitoral está preparando uma eleição com todo o cuidado, com toda segurança, né? Para que a gente possa chegar no dia e exercer. Então, vamos lá, vamos exercer o direito ao voto, vamos fazer isso de forma ordeira, de forma organizada, para que o final do dia a gente já saiba, né? Com segurança, quem vai ser o nosso próximo governante e os nossos representantes. Grazela, muito obrigada por ter vindo nos esclarecer essas informações tão importantes. Uma ótima eleição. Eu que agradeço. Os eleitores que tiverem qualquer tipo de dúvida, por favor, procurem a justiça eleitoral, né? Nós estamos à disposição, através do nosso site, que é o www.tre-sc.jus.br. Pode procurar a justiça eleitoral através do aplicativo, que tem vários serviços, né? Que é o e-título. Aplicativo gratuito, pode ser baixado em qualquer smartphone. Ou procure os cartórios eleitorais, né? Da sua cidade e qualquer dúvida nós estamos à disposição para esclarecer. Maravilha. Obrigada mais uma vez, Grazi. Obrigada a todos. Como a Grazi falou, para saber mais informações sobre todos os assuntos relacionados às eleições 2022, acesse o site oficial do TRE de Santa Catarina, acompanhe as nossas redes sociais e todos os nossos canais de comunicação. Até breve.